Você está procurando casa em Itanhaém para comprar de frente para o mar, pé na areia literalmente, dá uma olhada a distância que nós estamos do mar. É só atravessar a avenida e curtir momentos inesquecíveis com a sua família e com seus amigos aqui na praia de Itanhaém. Gente, nós estamos no bairro Jardim Jamaica, um bairro bem bacana, um bairro estruturado, olha que rua legal. O imóvel é um imóvel de esquina, portanto, é um imóvel que tem um terreno bem grande. 300 metros quadrados de terreno esse imóvel possui e possui 200 metros quadrados de área construída. Olha só aqui à frente do imóvel, tem um jardim bem legal. Se você achar baixo esses muros, você pode tranquilamente aumentá-los sem problema algum e aí o imóvel fica conforme o seu gosto. Caso não, pode deixar assim que está bem agradável. Olha, gente, eu estou sentindo aqui uma brisa vinda do mar. Tem até um barquinho ali, dá para ver daqui, uma brisa vinda do mar. Bem agradável, só estando aqui mesmo para você sentir o que eu estou sentindo. Realmente bem agradável. Vamos lá dentro conhecer o imóvel? Chegando aqui, já encontramos uma sala bem ampla, uma sala imensa e bem arejada. Também uma sala bem iluminada. Por quê? Olha lá em cima, gente. Temos lá em cima esses vidros que geram bastante claridade para o imóvel. Pé direito altíssimo, gente. Olha, pé direito duplo, bem bacana mesmo. Lá em cima a gente tem ainda uma parte que eu vou mostrar para você daqui a pouquinho. Mas antes, vem conhecer a cozinha do imóvel. Também uma cozinha espaçosa, uma cozinha grande. Esse imóvel tem aqui na frente dois dormitórios. Lá atrás tem mais um, eu vou te mostrar tudo, tá bom? Aqui o banheiro social. Primeiro banheiro, banheiro social. A minha direita eu tenho a suíte do imóvel. Onde nós temos também mais um banheiro. Vamos conhecer. Suíte do imóvel. Veja, um banheiro também espaçoso. E agora eu vou te mostrar o segundo dormitório dessa casa principal, a casa aqui da frente. Segundo dormitório também bacana, um dormitório espaçoso também. E agora nós vamos lá para trás que eu vou mostrar para vocês o quintal do imóvel. Vamos passar pela cozinha. Você pode também acessar a parte de trás através do outro portão que nós temos. Ou através do corredor. Esse é o corredor lateral, do lado esquerdo. E agora a gente vai conhecer a parte de trás do imóvel. Gente, é bem espaçoso esse quintal. Um quintal bem legal. Olha só que quintalzão. Bem bacana, gente. Um quintal bem espaçoso. Se você quiser, você pode construir uma piscina aqui nesse espaço, gente. Aqui, na verdade, isso não é uma piscina, né? É um lugar para as crianças brincarem. Mas tem bastante espaço aqui, caso você queira, para você construir uma piscina. Aqui a gente tem várias vagas de garagem. Como eu te disse, é o terreno de esquina. Então você tem duas entradas. Tem a entrada lateral e a entrada da frente. Aqui embaixo a gente tem o espaço gourmet. Achei lindão esse espaço gourmet com essa churrasqueira. Esse balcão, todo revestido em tijolinho. Ficou bem bonito, gente. Tudo coberto. Madeiramento bem novinho, bem bonito. Aqui a gente tem o banheiro social nessa parte externa, né? O banheiro que vai atender quem estiver aqui na parte externa do imóvel. E aqui a gente tem mais um dormitório. Então o imóvel tem três dormitórios. Sendo que um deles é aqui atrás. E um deles também, o que está lá dentro, ele é uma suíte. Olha só, você pode passar por ali e acessar também essa parte externa do imóvel. Gente, gostou do imóvel? Está gostando? Esse imóvel, gente, pode ser seu por apenas 550 mil reais. Gente, é um imóvel bem bacana e bem localizado. De frente para o mar, terreno inteiro. Não é uma casa geminada, é uma casa inteira. Para quem gosta de casa inteira, lote inteiro, Essa pode ser a casa ideal para você, hein? Agora eu vou lá em cima com você, Que eu vou mostrar para vocês a vista que vocês têm Lá do mezanino, aqui da parte de cima do imóvel. Você tem uma vista aqui espetacular. Dá para ficar o dia, a noite e a tarde inteira aqui Só contemplando. Olha só que espaço bacana aqui em cima também, ó. Aqui a gente contempla o teto, contempla as janelas de vidro aqui, ó. E o principal que é a sacada do imóvel. Olha que sacada show de bola, gente. Já que de frente para o coqueiro, de frente para o mar. Olha só, gente, a vista que você vai ter aqui da sacada da sua casa. O pessoal se divertindo com a família E vivendo momentos, com certeza, inesquecíveis aqui na praia de Itanhaém. Gente, se você gostou do imóvel, não perca tempo. Liga para mim. Meu WhatsApp é 139-811-2231. Hélio Imóveis Litoral. Se você quiser financiar esse imóvel, é possível. Liga para mim que eu te falo como você pode comprar esse imóvel financiado. Vou te dizer o valor da entrada, das parcelas. Vou te dizer também em quantas vezes você pode financiar esse imóvel. Não perca mais tempo. Procure um imóvel na praia, de frente para o mar. O seu imóvel pode ser esse. Gente, vou ficando por aqui. Um abração a todos. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Tchau. 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 Tchau.